Então, levain não é fermento de padaria, fermento de padaria não é levain. Se eu fizer um pulis, por exemplo, que é tipo um levain, entre aspas, feito com fermento de padaria, farinha e água, isso não é levain, isso é pulis. Isso é o fermento de padaria fermentado mais longamente com farinha e água. Então, eu tô pré-fermentando uma farinha antes de colocar no meu pão. É uma massa pré-fermentada. Não é levain. O levain, o sourdough, o fermento natural, o lievito madre, massa madre, é feito apenas com farinha e água e ele tem bactérias ácido-lácticas e leveduras selvagens, tá bom?